Aqui é o professor Ezequiel. Bom, vou fazer um tutorial bem rápido aqui de como baixar uma extensão para criar lista de presença nas reuniões do Google Meet. Vocês vão ver que é bem simples. Então vamos lá, ó. Tem que abrir aqui o site de busca da Google. Você vai digitar Chrome Web Store. Dá um Enter. Chrome Web Store. O primeiro site que apareceu já vai cair lá nas extensões. Uma coisa interessante a respeito dessa lista de presença é que ela te dá ali a participação de quem está ali presente em tempo real. Aí está aqui em extensões. Vou clicar aqui em extensões. na verdade já está aqui, né? Então eu vou clicar aqui na pesquisa, ó. Aí eu vou digitar isso na pesquisa, ó. Meet Attendance. ali, já apareceu até para mim, ó. Meet Attendance. Vai abrir aqui. É uma coisa importante de se falar, ó. Essas essas extensões que aparecem aqui, essas três, todas elas criam lista de presença. Tem algumas diferenças entre elas, tá? Eu já testei todas as três. Uma que eu achei mais interessante é essa segunda aqui da maçãzinha, ó. E o pessoal tem usado bastante. Então vamos instalar ela. Então você vai aqui, ó. Usar no Chrome. Aí está verificando. Adicionar extensão. Aqui em cima, ó. Adicionar extensão. Quando ela for adicionada, ela aparecerá aqui em cima para mim. Já apareceu, ó. Fica nessa barra aqui, tá, pessoal? Tem que habilitar ela aqui em cima, ó. Tá lá, ó. A extensão Meet Attendance foi adicionada ao Chrome. Este ícone ficará visível quando a extensão puder agir na página atual. Gerencie suas extensões clicando em Extensões no menu Ferramentas. O que que está dizendo aqui? Quando você estiver com o Meet aberto, essa extensão, o ícone dela, tem que estar aqui, ó, na cor vermelha. Ok? E não da forma como está aqui, ó. Por que que ela está desse jeito aqui? Porque eu não estou com o Meet aberto. Ok? Vou fazer um teste. Tá abrindo a página do Meet. Eu já estou com a minha conta aqui aberta também. Então, eu vou clicar aqui, ó. Nova reunião. Olha lá. Reparem que, como eu estou com a página do Meet aberta, o ícone aqui, ó, da extensão, ó, já está colorido. Participar agora. Foi gerada aqui, né? A... A nossa sala de reunião, né? Deixa eu fechar aqui, que é só um teste. Não vou convidar ninguém. Então, está eu aqui com o meu... O meu login lá do meu canal do YouTube. Aí, ó. Então, está aqui. Você está na sua reunião. Aí, você... Acha que é o momento de gerar lá a sua lista de presença. Você clica aqui, ó. Não, acho que esse aqui não precisa clicar. Esse aqui, você vem aqui em mostrar todos. Mostrar todos, ó. Está vendo? Quando você... Deixa eu só fechar aqui de novo. Vou mostrar para vocês de novo, ó. Para gerar essa lista de presença, Você tem que clicar aqui no ícone que tem essas pessoas aqui, ó. Você vai clicar. Esse ícone aqui é da... Da lista de presença. Essa pastinha que parece um Vzinho aqui. Tem essas grades aqui. Mas, no momento que você quiser criar ali a sua lista de presença, Você clica aqui, ó. Vai abrir uma nova página. Essa página, ela já vai estar abrindo no Drive. É um Docs, né? Da Google. Documento da Google. Ela está sendo gerada, né? Na forma de planilha. E o interessante é que ela... Essa lista de presença, ela marca quem entrou e quem saiu. A hora que entrou da reunião, a hora que saiu. Olha lá, ó. Então, aqui já abriu para mim. Né? Tem lá o link do Meet. A pessoa que entrou. No caso, eu entrei com o meu login do meu canal do YouTube. Né? Consciência. O horário. Né? Que eu entrei. E toda vez que você clicar naquele ícone, Ela vai estar gerando ali uma nova... Uma nova lista de presença atualizada. Para aqueles que entraram e saíram. O interessante disso também, pessoal. É aqui em cima, ó. Na hora que você for... Fechar esse documento. Você clica aqui em cima nessa barra. E você pode renomear. Então, você vai dar um outro nome. Aí você vai criar o nome da sua reunião. Né? Reunião pedagógica. É... De tal... De tal data. E o assunto. Né? Olha lá, ó. Deixa eu ver se ele vai deixar. O meu computador está pesado. Mas vamos ver se ele vai deixar. Você pode deixar a data aqui. Aí você... Aí você... Aí coloca lá, ó. Reunião... Reunião... Pedagógica. Reunião pedagógica. Né? Então, aí cada um vai fazer... É... A critério ali do assunto da sua reunião. Ok? Deixa eu voltar lá. Então, pessoal. É isso, ó. Não se esqueçam. Para gerar a reunião, é nesse ícone aqui, ó. Essa pastinha quadrada aqui. Parece que tem um sinalzinho de V aqui. Ok? Só clicar aqui. Aqui. Beleza? Bom, eu espero que... Que... Esse tutorial ajude aí a vocês... Instalarem essa... Essa ferramenta, né? Essa extensão... Do Google Chrome. Que eu... Que eu acho muito interessante, né? Para a gente poder... Arquivar aí as nossas... As nossas listas de presenças. Das nossas reuniões. Ok? É... Muito obrigado a todos pela atenção. E até a próxima. E aí... E aí...